Música Hoje temos um programa que vai ter muito a ver com 007. É já daqui a pouco. É o Cine Tendinha com o Rui Pedro Tendinho. E é com muita honra que o Cine Tendinha hoje fala com um verdadeiro fã ou fanático de 007. Até a suite dele, aqui no The 8man, chama-se 007. Hoje estou a falar com o Rui Alvin Faria, o maior RP angolano. Rui, tu já estiveste aqui no Cine Tendinha e já tinhas falado que és fã do 007. Mas eu aqui hoje percebendo na tua suite do The 8man que isto é mesmo uma paixão. Desde criança, obviamente, sou um apaixonado de 007. E o meu número predileto tem sempre o número 7. Isto porquê? Porque também és de uma família de sete irmãos, não é? Sim, uma grande família. E esta grande família, sempre composta por sete pessoas, é um predileto para mim sempre honrar o número 7. E ouvi dizer que o teu 007 preferido, até hoje, é Sean Connery. Obviamente, porque somos parecidos, temos até o mesmo tipo de penteado. E acho que é dos homens que me mais seduziu nos filmes que ouvi do 007. Tu também és um sedutor como o 007? Tento ser um sedutor. Obviamente, sempre gostei dos filmes de Jones Bond, porque há sempre do glamour, há sempre prestígio, há sempre luxo. Rui, fala-se que neste novo 007, a Bond Girl vai ser a Penélope Cruz. E se entusiasma-se? É pena que não vou ser eu o próximo de Jones Bond, obviamente, porque entusiasma. E acho que é a mulher mais sensual e, verdadeiramente, foi uma boa escolha. Espero bem que seja verdade. Sim, é um rumor. O que é verdade é que tu vais estar, ainda neste mês de Maio, dia 30, à frente de um evento Boeira. Queres explicar um pouco isso, tem a ver com uma garrafa gigante? Boeira vai ser Portugal in Bottle. É um projeto, obviamente, vizinho aqui ao Hotel de Etman. E vai-se construir a maior garrafa do mundo. E tenho a honra e o privilégio de ser um dos primeiros a meter o logo na garrafa. E fazer, assim, uma promoção da maior garrafa do mundo. Vai entrar no Guinness Book. É um projeto que valoriza todos os vinhos portugueses. Para terminar, Rui, qual o vinho ideal para o 007 fazer um brinde cá em Portugal? Seria, certamente, o vinho ADF 007. E fica uma oferta para o próximo filme. Era, para mim, uma grande honra e privilégio se isso acontecesse. Progredo de Placement. É... É... I see the ashes on the ground. I know the world is burning down. Tchau, tchau.